A justiça determinou a retirada do ar de mais uma fake news da campanha da candidata comunista contra Sebastião Mello. Apoiada por sites petistas, a campanha da candidata comunista apelou para a baixaria, acusando a campanha de Mello de ter vazado um áudio agressivo a seu respeito. Essa foi mais uma falsidade com o eleitor. Mais uma fake news da candidata comunista. Mais uma do PT pra enganar você. É hora do prefeito de todos os bairros. O que é importante na tua vida? Pra mim, uma creche boa para o meu filho. Eu vou ampliar o número de vagas nas creches e também estender os horários para algumas delas, para as mães que trabalham até mais tarde. É me sentir protegida e saber que se eu precisar, eu tenho a quem recorrer. Nós vamos criar o Comitê de Segurança da Mulher na Secretaria de Segurança. E também vamos criar um aplicativo para que possa ser acionado toda vez que a mulher estiver numa situação de muito risco. É essencial mesmo a saúde. O resto a gente dá um jeito. Na saúde, vamos implantar alas de atendimento prioritário para as mulheres nos postos de saúde. É 15! O importante é segurança, Sábia. Vamos criar a Lei de Incentivo à Segurança Pública, que deu muito certo no Governo Estatório. Os empresários podem reservar até 5% dos impostos devidos para equipar melhor a Guarda Municipal e reforçar a estrutura da Polícia Civil e da Brigada Militar, que atuam em Porto Alegre. É 15! O importante é trabalhar, é gerar emprego, não fechar mais. Para isso, vamos cancelar o aumento do IPTU e oferecer o maior programa de microcrédito da história da cidade para destrapar a economia. É 15! Na melhor idade, que é a minha, tem que curtir a cidade com qualidade de vida. Vamos ampliar o projeto das academias, dos parques e praças em todos os bairros da nossa cidade. Vamos melhorar a acessibilidade do transporte público. Para os idosos mais vulneráveis, vamos garantir remédio em casa e preferência em exames e também nos procedimentos. É 15! O importante para Melo são as pessoas. Essa é a boa política. Trabalhar para resolver os problemas da cidade. Trabalhar para as pessoas. E não para um partido ou uma ideologia. É assim que pensa um verdadeiro prefeito. Nesse domingo, não deixe que os outros decidam por ti. O voto é a tua chance de escolher o futuro de Porto Alegre. Leve tua máscara, tua caneta e siga os protocolos seguros que o TSE implementou. Se você votou em mim no primeiro turno, eu preciso do seu apoio mais uma vez. Se você não votou, olha as nossas propostas e vamos juntos fazer uma Porto Alegre melhor para todos nós. Não deixe a cidade voltar para trás. Porto Alegre, conta contigo. É por isso que a onda do 15 cresce cada vez mais. O Melo ataca os problemas e não os adversários. O povo já sabe disso. Melo é 15! Tamo junto, Melo! Juventude tá com Melo! 15! Melo! Tamo junto! Tamo junto! Hoje eu estou aqui para falar de Sebastião Melo, que eu já conheço há muito tempo. Melo sempre foi um político com olhar voltado para o bem-estar das pessoas. Melo gosta de gente, gosta de estar com gente e gosta de ver gente feliz. Melo também sabe ouvir, sabe dialogar, respeita opiniões contrárias e tem uma grande capacidade de unir as pessoas. E é disso que Porto Alegre precisa agora, de união para sair da crise gerada pela pandemia. Melo é o mais preparado, o mais experiente, conhece a cidade como ninguém e está pronto para trazer as soluções que Porto Alegre precisa. É por isso que estou aqui para pedir o teu voto para o Melo. Faça isso por você. Faça isso por Porto Alegre. Neste domingo, vote 15. Tamo junto, Porto Alegre. Agora é 15, não dá mais pra segurar. Tamo junto, Porto Alegre. Tô com o Melo pra ganhar. Agora é 15, não dá mais pra segurar. Tamo junto, Porto Alegre. Tô com o Melo pra ganhar. É 15! Tô com o Melo pra ganhar.